Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura, mais uma edição chegando até você. No programa de hoje tem dicas do Festival Palco Giratório Sesc. Conversamos sobre o lançamento do livro 10 mil oladas e começamos com música. O cantor Gabriel Dallacosta faz show sexta e sábado no Teatro CIE. Ele é nosso convidado e está acompanhado de Michel Dorfman e da cantora Maite Cunha. É com vocês. Vim pra te dizer que ela não é seu Vim pra te falar que ela se perdeu Vim pra te dizer que não importa o nó Saudade é de verdade, mas você não está só Vim pra te mostrar que o sol já nasceu Tantos milhares de sorrisos estão lá fora à espera do seu Você pode não ser o amor de alguém Porque amor é o que tem ego, tem reflexo e faz bem Vim pra te dizer que ela não é seu Vim pra te falar que ela se perdeu Vim pra te dizer que não importa o nó Saudade é de verdade, mas você não está só Vim pra te mostrar que o sol já nasceu Tantos milhares de sorrisos estão lá fora à espera do seu Tantos milhares de sorrisos estão lá fora à espera do seu Tantos milhares de sorrisos estão lá fora à espera do seu Tantos milhares de sorrisos estão lá fora à espera do seu Traio a 12ª edição do festival palco-giratório sesc Entre as atrações deste final de semana está a peça Os dois gêmeos venezianos da Troupe Giramundo e a atriz Juliana Barros Está aqui para nos contar sobre o espetáculo Juliana A gente já vem conversando ao longo dos últimos meses e do último ano Sobre o espetáculo, ele estreou quando? O espetáculo estreou ano passado no Porto Verão Alegre em janeiro Estreamos no Teatro São Pedro e então faz um ano praticamente que a gente está aí, um ano um pouquinho mais. E depois várias temporadas, isso é muito bacana, porque significa que o espetáculo está dialogando com o público. Exatamente, a gente fez temporada em Porto Alegre, nós fizemos algumas cidades do interior e agora estamos no palco giratório, apenas dois finais de semana, na Casa de Cultura Mário Quintana, com os dois gêmeos venezianos. Juliana, para quem ainda não viu o espetáculo, que eu já assisti e recomendo, é muito legal, enfim, um grande elenco, música ao vivo, um trabalho de direção super bacana, esse espetáculo é a partir de um clássico. Então, os gêmeos venezianos, os dois gêmeos venezianos, é um espetáculo de comédia del arte, é um texto escrito pelo Carlo Goldoni em 1740, não quero errar aqui, é um clássico, mas nós atualizamos, então ele é uma comédia que vai dos 8 aos 80, como eu digo. Tem o Arlequim, tem a Colombina, tem o Dottori, tem personagens que usam máscaras e trata sobre a história de dois gêmeos que são confundidos, né? Então, assim, tem as trapalhadas, um gêmeo é confundido com outro, tem os enamorados, tem toda a construção, toda é feita em cima da história da técnica da comédia del arte. Nós cantamos ao vivo, nós tocamos ao vivo, nós fizemos toda a técnica de comédia del arte, nós treinamos esgrima, nós treinamos toda a movimentação, então, nós trouxemos aquele clássico para os dias de hoje. E é comédia, né? Assim, a gente vê criança, a gente vê jovem, a gente vê adulto, a gente vê família, assistindo o espetáculo e curtindo uma hora, uma hora e dez ali, o tempo todo, desde que a gente estreou. É uma grande surpresa, a gente não imaginava que nós seríamos tão bem recebidos, né, com um clássico como nós somos, porque é uma história muito divertida, né? E tem essas apresentações no palco de atorio SESC, que é super bacana, que é também um espaço de visibilidade para o espetáculo, né? Na medida que está dentro de uma programação que reúne atrações nacionais e internacionais. Nacionais, internacionais, locais, né? O palco de giratório é um grande evento, eu acho que ele está, eu sou suspeita para falar, né? Ele é um dos festivais que eu mais gosto, porque ele é muito democrático, né? Ele é feito para o público, então ele traz atrações pensadas para o público, né? Eu acho que todos os espetáculos, eles, a maioria dos espetáculos, as pessoas gostam muito, né? Porque eles falam com as pessoas, né? Então é um orgulho, assim, fazer parte dessa programação. Juliana, muito obrigado pela tua participação aqui. Depois do palco de giratório, alguma apresentação já prevista do espetáculo? A gente tem apresentação em Gravataí, a gente tem apresentação em Erechim, nós já fizemos Passo Fundo, já fizemos Ijuí, assim, os dois gêmeos venezianos, é um espetáculo que ele é muito querido, né? Do público, a gente, nós fizemos a mostra de teatro e entramos no palco e fomos aplaudidos de pé em cena aberta, então, realmente ele é um espetáculo que ele é muito bem acolhido, né? Pelos lugares onde a gente vai. Então, nós fazemos dois finais de semana agora, sexta, sábado e domingo às 8 horas e depois vamos percorrer outras cidades mesmo. Legal, muito obrigado. De nada. Bem, a cidade de Viamão inaugurou um novo local para as artes. Conheça detalhes do Complexo Cultural Jonatha Borda na reportagem de Patrícia Salvadori. O espaço está localizado numa área de 300 metros quadrados e abriga uma sala de espetáculos com 50 lugares, uma mini biblioteca e uma galeria para mostras. Percebendo a demanda multicultural, dois produtores uniram esforços para a criação do Complexo Cultural Joana Taborda. A nossa proposta, ela é justamente, assim, a trazer aqui para Viamão. A gente estava pesquisando e vimos que esse espaço era uma região carente. Essa comunidade estava carente de cultura, não tinha nenhuma coisa próxima, assim. E a gente quer agregar, porque a gente viu que Viamão é uma cidade muito rica em termos de artista, essas coisas assim. Então, mas não tinha muito espaço para se apresentar. Tanto é que teve alguns festivais que o pessoal estava fazendo numa igreja, essas coisas assim, não tinha essa estrutura que o espaço, o espaço mesmo de teatro pode proporcionar para se apresentar, as coisas assim. E que nomes são homenageados nos espaços e por quê? Primeiramente, o espaço leva o nome da minha avó, Jonathan Borda, porque o ano que eu comecei a trabalhar no teatro em 2013 foi o ano que ela faleceu. Então, o teatro foi meio que uma válvula de escape para superar essa perda. Depois, o segundo nome que a gente vai homenagear, que no caso é hoje, dia 26, é a biblioteca, que é o Ronald Rádio. Que também foi por... Eu comecei teatro profissional com rádio, trabalhando na técnica como iluminador, cenógrafo, operador de som. Então, é essa homenagem que eu presto a ele por ter trabalhado com ele. E a terceira pessoa é o João Assir, que é, para mim, um dos maiores iluminadores que o Estado já teve, que é reconhecido nacionalmente, e não recebeu nenhuma homenagem desse porte, desde que ele faleceu em 2011. Então, é um meio de homenagear as pessoas com quem eu tive contato, esse carinho, e as pessoas que me inseriram na arte. Mais um lugar onde as pessoas possam se apresentar, artistas, não só teatro, mas como dança, música, ou seja, todas as formas de cultura. Os principais desafios de ter uma casa cultural? É, o desafio é agregar a comunidade, porque como é um espaço, aqui é uma região que não tem alguma coisa, então a gente vai ter que buscar, desde o início, trazer as crianças para fazer as oficinas, a gente está com um projeto de trazer uma escola de espectadores que nem tem em Porto Alegre, para as pessoas já começarem a usufruir do espaço e conhecer como é que funciona o espetáculo, as críticas, essas coisas, para montar um público e também manter uma programação com artistas da cidade. Acontece sábado o lançamento do livro Dez Mil Ladas, que reúne crônicas e contos escritos por dez mulheres. E eu converso agora com a Karen Espinosa, que é uma das autoras. Tudo bem, Karen? Tudo bom. Está aqui o livro, lançamento agora, vai acontecer no sábado, e são dez mulheres escrevendo sobre que temas? Sobre observações pessoais, sobre a vida, sobre delírios, sobre fatos fictícios, coisas que aconteceram realmente, sobre suas famílias, seus desejos, suas felicidades. É um livro muito pessoal de cada uma das autoras. Cada uma colocou o seu melhor, a maioria pela primeira vez, para fazer um registro do que é a sua vida e a sua visão de literatura. E, no teu caso, que textos você coloca aqui? Quatro crônicas. Quatro crônicas em que eu explorei visões pessoais sobre a vida, o que é a solidão, o que é o machismo, o que poderia também ser o feminismo, um pouquinho sobre como ver a própria sexualidade, coisas que fazem parte do meu universo, assim como todas as outras. Muitas falaram sobre ser esposa, ser mãe, ser profissional, como amar seus animais. Tem várias coisas aqui das autoras. Você é jornalista, tem outras seis jornalistas no livro, enfim, tem uma psiquiatra e mais duas que têm outras profissões. São sete jornalistas, duas professoras e uma psiquiatra. E como é que vocês se reuniram, se encontraram? Todo mundo pela internet, pela rede social. Farol 3 também é uma editora que acabou se reunindo, os donos pela rede social e eles conseguiram, depois de fazer os 10 mil lados, a primeira obra da editora, eles resolveram pegar e democratizar e fazer os 10 mil lados. uma coisa bem interessante, mostrando dois mundos que se juntam, o feminino e o masculino. Bom, vamos falar então quem são essas autoras. Aqui na capa a gente tem uma cola de quem está contigo, aqui para não esquecer ninguém. Sim, a Carla Miller Trainini, a Cristina de Martinez, a Indaia Dillenburg, eu, Karen Espinosa, Larissa Martins, Paula Russo, Rosana Debon, Rose Cristina Weber e Temis Groisman Lopes e Zélia Azevedo de Moura. Olhem, nem todos os nomes são os nomes reais. Aqui também tem os pseudônimos das autoras, os nomes artísticos. Lançamento é no sábado, né? É no sábado, no Centro Comercial Nova Laria, no bar, o Mr. Pickwick, bem do ladinho do Chafariz ali. A partir das cinco da tarde. Muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. E antes do intervalo, uma dica. Todas as quintas, sextas e sábados do mês de maio acontece o evento Diálogos Contemporâneos no Santander Cultural. São painéis, cursos e debates com escritores, poetas e cineastas. As informações estão no site da Casa Munde. No próximo bloco tem mais música aqui no estúdio com Gabriel Dallacosta, Maite Cunha e Michel Dorfman. Nós já voltamos. Música 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 O músico Música 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 E aqui no Estação Cultura, ele está acompanhado de Maitê Cunha e Michel Dorfman. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Gabriel, você é conhecido por seu trabalho com as suas músicas em inglês, também as suas versões de grandes classes, como a gente viu agora. E agora você está lançando um EP, que é um disco num formato um pouco menor, menos músicas, e que agora é um trabalho autoral também? Perfeito. Na verdade, a gente resolveu dar essa guinada, o grupo todo. A gente tem um trabalho em inglês, um trabalho próprio, que foi gravado entre 2011 e 2013, que ainda não foi lançado oficialmente. E agora a gente resolveu lançar um material autoral em português e seguir esse rumo. E estamos lançando, então, o EP Ela Não É Seu. Quantas músicas? São cinco músicas autorais nesse EP. E a temática é, basicamente, o amor. E como é que foi o processo de gravação desse CD? Você andou gravando fora também, né? Isso. Na verdade, a gente gravou o disco todo aqui em Porto Alegre. Tive o privilégio de contar com a Maitê e com o Michel. Eu sou fã deles. Tenho o privilégio de tocar com eles. E gravamos o disco todo em Porto Alegre. Mixamos no Mosh, em São Paulo. E ele foi masterizado pelo Ted Jensen, que é um cara que masterizou gente como a Nora Jones. Então, o trabalho ficou bem bonito. Foi masterizado em Nova Iorque, mas foi todo gravado aqui. E agora, o show de lançamento do Teatro CIE. Como é que vai ser o show? Qual é o repertório? Poxa, a gente está super empolgado, né? A gente está feliz pra caramba. Vai ser um show muito bonito, né? Vamos estar nós três, mais um quarteto de cordas. Vamos tocar todas as músicas do EP Ela Não É Seu. Vamos tocar algumas músicas do trabalho em inglês também, que se chama What Are You Waiting For? Que é esse disco que não foi lançado ainda. E vamos tocar versões de algumas músicas, algumas releituras, como a gente gosta de fazer, como essa, como o Hallelujah, do Leonardo Corrê, e outros clássicos. E o pessoal acompanha o teu trabalho por onde? Redes sociais? A gente tem um canal no YouTube. Basta procurar por Gabriel Dalla Costa, ou Dalla Costa Music. Nós temos também o Instagram. A gente pode ter o nosso perfil no Instagram. Temos a nossa fanpage no Facebook. E temos um canal no Vimeo também. Quem quiser comparecer, onde é que encontra os ingressos? Os ingressos estão sendo vendidos no site meuingresso.com. Então é www.meuingresso.com barra Ela Não É Seu, né? Tudo junto, Ela Não É Seu. Até a hora do show e amanhã, a partir das 18 horas, tanto amanhã quanto sábado, se sobrar ingressos, eles ainda vão ser vendidos. E tem uma coisa bacana que os ingressos serão revertidos para duas instituições. Perfeito. O trabalho tem essa conotação de sempre uma parte do que se ganha, se doa em algum benefício e que preferencialmente seja algo tangível. Então a gente vai reverter, a gente vai ajudar a reformar e construir uma sala de cinema para o orfanato Lar Esperança, que fica na Mário Quintana. E vamos também montar um mini laboratório de informática para o Colégio Estadual Paula Soares, que hoje não dispõe de nenhum computador na sua biblioteca, para os alunos. Foi o colégio onde eu estudei até o primeiro ano, segundo grau. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Muito obrigado, Newton. É um privilégio estar aqui, uma honra muito grande. A gente realmente está muito feliz e agradece demais o espaço. Eu gostaria de agradecer a vocês, a cultura, e a minha produtora também, a Epifania, o Rodrigo, a Fer, e o Adriano também, da Fósforos, porque eles foram fundamentais para a gente estar aqui hoje. Legal. Lembrando que o show acontece no sexto e sábado, nove e meia da noite, no Teatro CIE. E você tem aí o site do youtube.com da Lacosta Music, para acompanhar o trabalho, então. E a gente encerra essa edição do Estação Cultura, deixando você com mais um pouco da música do Gabriel da Lacosta. Tchau. Ela disse que não queria mais, disse sem pensar. Disse que fez a coisa certa, mas também me fez chorar. Saiu da minha vida como um trem, sai da estação E me deixou bem mais perdido que criança em multidão Ela disse que não queria mais compromisso, e então Levou uma semana inteira pra tomar essa decisão E só pensando em si me despejou do seu coração E afogou meus sentimentos em uma de desilusão Sobra tanta falta E vontade de te ver Vai me dizer que não sentiu saudade Que não quer voltar, não Vai dizer que não se importa mais Até nunca mais, não, não Até nunca mais Até nunca mais Até nunca mais Até nunca Ela disse que não queria mais Disse sem pensar Disse que fez a coisa certa, mas Também me fez chorar Saiu da minha vida como um trem Sai da estação